olá pessoal estamos aqui com um vídeo simples aí no canal vou aqui mostrar que recebido do mercado livre que eu comprei recebido do mercado livre acabou de chegar entrega super rápido e tudo de são paulo eu fiz a compra agora dia nove hoje é 12 muito rápido mesmo a entrega de são paulo para paraíba é bastante longe né mercado livre abriu agora um centro de distribuição aqui na paraíba na cidade do conde não está mais precisando dos correios para fazer suas entregas por estar super rápido tá contratando pessoas para fazer entrega né para trabalhar com entrega foi dois rapazes jovens que vem fazer essa entrega aqui com um bagageiro para minha moto para colocar o baú e um jogo de de piscas quatro piscas na minha moto que é um aí também é uma facto 2011 10 anos na minha mão ela veio da problema agora nos piscas e ressecou a borrachinha e touro né eu pulei uma gambiarra manipresta eu tenho que comprar porque aqui não raramente você encontra os piscas daí com br só na loja da br mesmo assim mesmo é super caro o bagageiro comprei que eu quero colocar um baú para fazer minha entrega também e não rasgar o banco que nem foi rasgado meu banco vou ter que cobrir que eu comprei um bagageiro comprei pelo mercado crédito mesmo o mercado crédito que eu comprei o crédito do que o mercado pago oferece eu tenho um valor lá e comprei parcelei em três vezes eu sei que é um pouco de juros mas é melhor do que você tem no mercado crédito é melhor que eu tá com dinheiro que raramente eu tô com dinheiro só no tempo de pagar mesmo eu vou abrir para mostrar para vocês vou dar uma pausa aqui e mostrar para vocês voltando aqui é esse foi o piscas que eu comprei vou ver agora aqui ó tá muito velhinho 10 anos eu tô com a moto esse aqui tá agora é novo 4 pistas olha se é emborrachado que nem o original é também só que eu queria saber só que a borracha não é tão flexível que nem o original é só que a borracha não é tão flexível assim não é não é como se dir o original é bem flexível é um silicone quando cai corre o risco de estourar é bem mole aqui é o bagageiro esse bagageiro veio da projétil peças aí fica em ribeirão preto são paulo e já isso aqui veio da a drago a empresa também de peças e acessórios fica em campinas são paulo é da drago aqui é drago fica em campinas são paulo e já projétil fica em ribeirão preto ó esse era o preço que tava aqui da loja né lá nem tiraram o preço mas é isso aí pessoal o bagageiro eu já gostei antes mesmo de instalar na cor que eu pedi preto e os fisca só na hora que eu instalar eu vou ver aqui se eu aprovo mesmo ou não mas do jeito que eu tô vendo aqui eu não é bom que as lentes tão nova mas a parte da borrachinha eu já não gostei não é tão flexível que nem a original não que a original é um silicone a original é se eu aperto ela não vai muito não a original até o pezinho dele a borracha é longa porque quando cai ela se enverga todinha e não tora quando a moto cai ela esse pisco ele se enverga todinho assim e não tora vai pra baixo pra cima e não tora não e essa é dura ó é duro não gostei não hein não é que nem se fala não é isso de que é original não mas é assim mesmo isso é só por enquanto o preço não foi tão tão ruim e eu vou instalar essa semana já e a minha eu colei com o tec bond que não tava mais prestando eu fui com um metro essa semana passada quando eu cheguei lá tava o pisca caído despendurado aí como é que eu ia ligar a seta e como é que o pessoal ia ver eu tava com a seta ligada pelo menos aqui já serve pra ficar no lugar assim foi mais um vídeo aí para o canal quem gostou deixa o like se inscreve aí no canal eu tô com esse novo conteúdo aí no canal que o meu canal geralmente é outros conteúdos mas não pode deixar o canal parado em quem gostou aí deixa o like se inscreve no canal e compartilha aí pra canal crescer até o próximo